E aí galera, tudo bom? Segundo vídeo, o desafio aqui tá acontecendo, tá rolando, falta só mais um, 3 vídeos por dia nesse feriado. Nesse vídeo eu vou falar o que eu ganhei do Abraão, algumas coisas, pra não ficar grande. O outro vídeo foi com 8 minutos e não ficou assim assistível pra algumas pessoas, então vamos diminuir esse pra 4 minutos, tá bom? Então vamos lá, ele me deu esse monstruário exclusivo, aqui eu vou colocar Doutor Insufilme embaixo, tá? Optimum Coaching Technology, Películas de Proteção e Controle Solar Automotiva Som Protect, tá? Essa é a empresa parceira da fábrica do Abraão, tá legal? E ele me deu esse monstruário que eu posso colocar os filmes aqui. E também, ele me deu, né, essa máquina que é o luxímetro. Essa máquina, ela mede tanto a UR, como UV, né, que são os raios do sol e também qual a claridade do filme, tá bom? Então, eu chamo de luxímetro, né? Tá aqui, um chaponês, chinês, né, porque essa máquina veio da China, ela é muito cara, não é barata. Obrigado, Abraão, pelos presentes, vou mostrar só os dois e esse eu vou demonstrar a película que ele me mandou também, tá? Você liga ele aqui, ele tem um temporizador pra fazer a leitura, pronto, zerou. Aqui fica 100% de invisibilidade, aqui é o IR que ele vai reduzir, que seria o calor, e aqui é outro raio de sol, que seria o UV, e esse causa câncer, tá bom? Então, vamos lá. Película de carbono, 15% de visibilidade, tripla camada. Essa é a película lançamento da Som Protect, tá legal? Então, essa película tem 100% de proteção UV, a única do Brasil, ela reduz 87,7% de IR, ou seja, o IR seria o calor, tá? O que que ela reduz de calor, e ela tem a visibilidade de 15,7%, tá? Essa é uma película ótima, tá? Com sete anos de garantia, ela veio pra mim também, veio um material legal pra mim, e o Luxímetro, quero agradecer ao Abraão, esses são os presentes que eu ganhei lá, no decorrer das gravações, ele foi me presenteando. Muito obrigado, Abraão, pelos presentes, e daqui a pouco tem mais um vídeo falando um pouco da viagem também. Valeu, galera, um abraço, e curte, compartilha, Som Protect! Um abraço, e aí, galera, um abraço, e aí, gente, 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 E aí, gente, 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 Obrigado.